Senhor, venho te pedir mais uma chance Eu quero voltar a ser como era antes Sei que eu não mereço, mas eu preciso Senhor, um novo começo, venho agora te rogar Uma nova vida eu quero recomeçar Reparar meus erros e enfim te obedecer Senhor, se eu alcançar a graça aos teus olhos Então eu te peço, meu Deus, eu imploro Mais uma chance, deixe-me recomeçar Deus, mais uma chance Agora eu te peço Sem tua presença, meu Deus, eu confesso Não sei viver, minha vida se vai ao chão Deus, se me olhares com tua misericórdia E perdoares minhas falhas nessa hora Serei fiel, mas deixe-me recomeçar Senhor, venho te pedir mais uma chance Eu quero voltar a ser como era antes Sei que eu não mereço, mas eu preciso Eu preciso Senhor, um novo começo, venho agora te rogar Uma nova vida eu quero recomeçar Reparar meus erros e enfim te obedecer Senhor, se eu alcançar a graça aos teus olhos Então eu te peço, meu Deus, eu imploro Mais uma chance Mais uma chance, deixe-me recomeçar Deus, mais uma chance Agora eu te peço Sem tua presença, meu Deus, eu confesso Não sei viver, minha vida se vai ao chão Deus, se me olhares com tua misericórdia E perdoares minhas falhas nessa hora Serei fiel, mas deixe-me recomeçar Senhor, venho te pedir mais uma chance Agora eu te peço, enfim A CIDADE NO BRASIL